Recentemente aqui no canal eu fiz um vídeo especial sobre animes E naquele vídeo um inscrito comentou dizendo que se eu fizesse uma parte 2 seria legal colocar a série ou anime One Piece Então eu decidi fazer esse vídeo com 10 curiosidades sobre One Piece que você não conhecia E assim como naquele vídeo você pode comentar aqui embaixo um tema de vídeo que você gostaria que a gente tivesse aqui no canal Lembrando que eu quero ter um acervo, eu quero ter um canal cheio de conteúdo com todos os tipos de tema Então o seu comentário é muito importante É verdade Eu confesso que eu nunca assisti essa série, então se eu cometer um erro foi sem querer, tá? Eu sou leigo nesse assunto, por favor me perdoem se eu errar algum nome ou alguma coisa Mas eu espero que o conteúdo esteja muito bom e que você goste A história gira em torno de Luffy ou Monkey Você escolhe qual é melhor pra você, eu prefiro o Luffy, acho mais legal Um garoto que possui uma habilidade extraordinária Ele tem meio que um poder, ele consegue se esticar Ele na verdade ele é meio tipo um garoto elástico E ele tem o sonho de se tornar o rei dos piratas Mas para isso ele precisa de um tesouro que segundo as lendas pode torná-lo imbatível Agora eu vou começar com algumas curiosidades do criador da série O criador de One Piece se chama Como eu disse, eu vou ter que ler, né? Eshiro Yoda Ou Oda, não sei, vai estar escrito aqui embaixo pra você ler E ele nasceu no dia 21 de janeiro de 1975 Na cidade de Kunamoto, no Japão Aos 4 anos de idade ele declarou que queria ser um mangaka Caso você não saiba, o mangaka é um cartunista ou quadrinista, né? Traduzindo assim, do Japão Ele complementou essa frase dizendo que queria ser um mangaka Porque ele não queria ter um emprego de verdade Mas vamos combinar, né? Porque isso é emprego de verdade O cara é um artista Se ele desenha e escreve É um artista É um emprego Merece todo o mérito e reconhecimento É verdade Em 1997 One Piece apareceu numa revista muito importante do Japão Na revista Shanae Jump E rapidamente se tornou um dos mangás mais populares do Japão A terceira curiosidade se refere ao cozinheiro Sanji Originalmente o nome dele não deveria se chamar Sanji Mas sim Naruto Já que é referência a um prato Naruto é o nome de uma massa cozida à base de peixe Uma ótima referência, né? Porque o cara é cozinheiro, se chama Naruto Mas isso não aconteceu Porque com certeza, como já é de se imaginar O mangá do Naruto surgiu um tempo antes E o criador, né? O Yoda já se declarou um fã do Quentin Tarantino Ele é tão fã que, por exemplo, a personagem Nico Robinson É inspirada em Mia Wallace Do filme Pub Fiction O criador de One Piece também é um grande fã de um rapper Que vai estar escrito o nome dele aqui embaixo E com base nessa inspiração ele criou o personagem Enel Que tem como tema uma música no estilo hip hop O criador de One Piece também é muito fã de Tim Burton Tanto que o personagem Brooke é inspirado no Jack De O Mundo Estranho de Jack A personagem boa Hancock é apaixonada pelo Luffy Não, agora olha essa curiosidade O engraçado é que o nome dela, o Hancock É inspirado em Thomas Hancock O criador do elástico Eu entendi a referência Uma referência muito legal, né? Agora, uma curiosidade muito legal Sobre o dia do aniversário desses personagens O Luffy faz aniversário no dia 12 de outubro Que é o dia das crianças E faz uma referência a ele ser uma criança por dentro Ele ter aquele carisma, sabe? Aquele jeito infantil Que, né? É uma das características que eu vejo Que as pessoas mais gostam desse personagem O Uzo Vai estar escrito aqui embaixo É um personagem mentiroso E o aniversário dele é no dia... Claro que no dia 1º de abril, né gente? E Chopper Que é meio que uma rena Faz aniversário no dia 25 de dezembro Que faz todo sentido, né? Rena, Natal O miserável é um gênio E como eu já falei, né? No começo do vídeo Eu não conheço a série Mas eu sempre vi Que ela sofreu muitas censuras ridículas Como, por exemplo O fato de trocarem um cigarro por um pirulito E agora, a última curiosidade desse vídeo O criador disse que se a série existisse no mundo real Ele gostaria, né? Que os personagens vivessem no Brasil Por causa da alegria contagiante deles E ele acha que combina muito bem Como eu disse O personagem, ele tem aquele jeito infantil Aquele jeito contagiante E eu acho que é por isso que ele tem uma base de fãs muito grande Eu acho que pelo fato de ele ter falado isso É porque esse anime é muito querido aqui no Brasil Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Inscreva-se aqui embaixo Ative o sininho das notificações E assim como esse inscrito que pediu um tema de vídeo Você pode pedir também É só comentar aqui embaixo nos comentários Que eu vou ler seu comentário Eu sempre deixo um coraçãozinho e um like E talvez esse seu comentário Essa sua ideia Vire um vídeo aqui do canal Muito obrigado por ter ficado até o final E tchau! Tchau!